Lauren da Fifth Harmony acaba com o meu psicológico Michael da Five Seconds of Summer acaba com o meu psicológico Camila Cabello acaba com o meu psicológico Ariana Grande acaba com o meu psicológico Shawn Mendes acaba com o meu psicológico Louie da One Direction acaba com o meu psicológico Essas e outras notícias vocês vão ver agora no Jornal Nacional Gente, estou sem condição, sem condição de fazer jornal hoje Sem condição, sabe, de ficar falando sobre os tiros que aconteceram Pra mim morreu, morreu Então hoje, a edição do jornal de hoje vai ser uma grande lambida do dia Porque assim, não tinha como eu escolher Hoje não tinha como eu escolher Eu ia colocar a Rihanna no começo Mas aí veio o negócio de Shawn também, você está me entendendo? Veio o negócio de uma Camila E agora foi Lauren também Não tem como Não tem como fazer jornal hoje, você está me entendendo? Não tem como dizer nada pra vocês hoje Hoje vai ser lambida geral, generalizada Vai lamber tudo E assim, eu vou começar logo Vou começar logo com a causadora disso tudo Que foi Lauren, você está me entendendo? Primeiro rolou fotinha aí de lá Eu enfim, fiz até plantão sapatão Explicando aí do que se trata Porque pra mim, é apenas vingançazinha aí De negócio de sapatão Porque sapatão vingativo é a pior espécie Já avisei isso aqui Sinto de longe o cheiro de couro Então assim, já falei sobre isso no plantão sapatão Se você não assistiu, vou deixar o link aí embaixo Mas assim, tenho que falar sobre a Lauren, gente Porque minha nossa senhora Uma raba Olha, uma raba é uma raba Vou começar logo com Soltando isso aí Uma raba é uma raba Porque o que a Lauren tem mesmo ali Mostra, está mostrando nas fotos Todo mundo viu Eu preciso de minha bombinha, gente É sério A minha bombinha é necessária nesses momentos Cadê minha bombinha? E olha, gente Eu não cheio pro lauce Vocês sabem disso, entendeu? Não tenho nada contra a arroba Não gosto dela, mas enfim Não tenho nada contra ela Mas a gente tem que aí Parabenizar esse negócio dessas fotos Você está me entendendo? Porque a Lauren está maravilhosa Luiz, você só enxergou a Lauren? Sim, gente Só enxerguei a Lauren Você está me entendendo? A outra está lá Está É linda também É maravilhosa Mas assim É Lauren Você podia ter esses alibintes Se a Lauren está do lado É a Lauren, gente E aí às vezes Às vezes O diabo Está satisfeito Que você está na merda Está no chão Ele quer pisar ainda mais E aí que eu falo a vocês De Michael, gente Michael postou esse negócio Essa foto No negócio do Instagram Você está me entendendo? Que eu estou arrepiada até agora Eu estou ovulando Michael não tem esse direito, gente Vai vir pro Brasil? Talvez eu não vá Talvez não Mas muita porcento de certeza Que não vou Mas assim Se eu fosse Se eu me encontrasse com ele Eu só saia daquele rock in Rio grávido Só saia Só com bucho Porque Michael é um bolinho, gente E Michael é maravilhoso Ouça que é maravilhosa, bicho Que postou Da minha negócio de foto aí Foi o negócio de uma Ariana Grande Gente, a Ariana Ela é pequena Com nome grande É justamente por isso Porque ela é uma mona Na porra, bicho Então não tem como Você olha o negócio De uma foto dessa Você lambe o celular Até o celular engravidar de você E Sean é outro, gente Que não tem piedade O nome piedade O nome mercy Misericórdia Que ele tanto pede Ele não tem com a gente Você tá me entendendo? Postou um negócio Daquele É, 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 é Boomerang Não tem Sean, meu filho Tenha misericórdia Da gente Você não pega Cadê o CD Cadê o CD do Sean aqui? Você não pega A Bad Reputation Pra fazer um negócio De um clipe Aí faz clipe de mercy Pedindo misericórdia Mas da gente Ninguém tem misericórdia E mando E olha, gente Eu vou fazer um break Você tá me entendendo? Vamos pro comercial Na volta eu falo da Camilinha Você tá me entendendo? Mas João também vai entrar Pra falar de Camilinha E eu vou falar sobre o Louie também Vão ser as duas últimas lambidas aí do dia Nos dias de hoje Tá cada vez mais difícil Ter estes momentos em família Mas sabe uma coisa Que vai te trazer Todos estes momentos de volta? Margarina Emotion As margarinas Emotion Dão de 10 a 0 Nas concorrentes Além de serem cremosas E sem sal Elas vêm banhadas Com o suor do Sr. Mendes Além de tudo As margarinas Emotion Não contém glúten Não contém aromatizantes Não contém conservantes Não contém gosto Mas ainda assim São maravilhosas E as crianças Elas adoram Então por isso eu indico Deixe aqueles momentos em família Com muito mais Emotion Gente, voltei É o seguinte Camilinha também Quero lomber Camilinha Olha, se eu tivesse essa foto Essa foto impressa Essa foto não existia amanhã Porque ela vai estar toda molhada Saiu mais fotos aí De Camilinha Da revista que ela acabou de sair Já saiu em outra capa de revista também Pra tombar o fandom todo Você tá me entendendo? E ainda teve negócio De festa do pijama ontem Por isso eu vou falar com o Marjo Marjoão Boa noite Marjoão Como é que foi esse negócio De festa do pijama ontem De Camilinha No esconde Eu quero saber Como é que ficou o tempo Depois de tudo isso Eu tenho certeza Que tá tudo alagado De tudo Quanto é choro Que todo mundo chorou Boa noite Marjoão Boa noite Marjoão Boa noite Marjoão Quer dizer, boa noite Luiz E olha Hoje foi um dia de muita chuva Como a gente pode ver Aqui no mapa Teve essa onda aí De frente fria Muita gente chorando Muita gente Soltando, né Líquido Por tudo quanto é lugar do corpo O que ocasionou chuva em todo o país E aí você me pergunta Mas Marjoão De onde surgiu tudo isso? E é muito simples Surgiu da festa do pijama Que a Camila Cabello Resolveu fazer Para quem não sabe A Camila fez uma festa do pijama Com a sua nova BFF A Charlie E também com outras compositoras Inclusive com aquela menina A Carly Que canta Call Me Maybe Então por conta disso Com a Camilinha postando No Snapchat Muitas pessoas choraram Uns choraram aí Porque não podem ver a Camila De fato Quando vê a Camila Chora mesmo Porque é muita emoção Para uma pessoa só Outros choram mesmo De inveja Outros choram mesmo Por lugares aí Que eu não posso citar Por causa do horário E acabou causando aí Uma inundação No país Luiz E é exatamente isso Gente Eu estou aqui Todo suado Todo cagado Você está me entendendo? Camilinha não tem esse direito Ela fica com essa cara de anjo Acaba com a gente de vez Outro que acabou comigo Foi um negócio de um Luiz Luiz não é um negócio da Inglaterra Você está me entendendo? Tirou foto com fãs Olha a cara do Luiz Pelo amor de Deus E nem adianta você Imunda Vem me dizer Que está cheia de placa bacteriana Nos dentes Na boca Porque está lambendo a tela do celular Eu não quero saber Eu quero que você morra Sua imunda Eu não tenho nada com isso Não tenho nada com isso Eu estou aqui Para mostrar Entendeu? Porque não tem como você ver Essas fotos Dessas pessoas E não querer lamber a tela do celular A gente tem que lamber A Luiz não tem o celular Lambe pela tela do computador Lambe por onde você está assistindo Essa merda desse vídeo Sua imunda E olha a gente acabou Você está me entendendo? Não tem A Luiz Mas teve notícia de fluir Não teve notícia de ciclão Eu não quero saber Eu não vou Não vou Não quero saber Eu quero saber de lamber Todo mundo hoje Porque está todo mundo Cabando com a nossa vida E agora eu quero saber de vocês Qual for a ira lambida Você está me entendendo Que você é mais gostosa A Luiz foi de fulano Foi de ciclão Comenta aí embaixo Eu quero ficar sabendo A gente se vê então amanhã No próximo jornal Eu espero estar mais calmo Dependendo dos tiros Que eles vão me dar Você está me entendendo? Se eu estiver mais calmo Eu faço um jornal mais digno Se não vai ser jornal assim Todos os dias Que eu não aguento mais isso Que eu não aguento mais isso